Oi, olha só, eu estava separando umas fotos aqui para mostrar para você da nossa participante de hoje. A Tereza escreveu para a gente, ela é esteticista. Para começar, eu já vou mostrar a foto dessa grande mulher que está louca para mudar. Prazer, Tereza. Tereza tem 47 anos, mãe de dois filhos e está disposta a melhorar. Ela está com um aspecto bem cansado. Ela está judiada, né, tadinha? Parece que o tempo passou para ela, foi passando, passando, passando. Ela está precisando de um up mesmo, ela se esqueceu. É, porque ela se separou, aí trabalha, aí cuida dos filhos. Bom, vamos ouvir o que a nossa querida Tereza tem a dizer para a gente. Meu nome é Maria Tereza, eu tenho 47 anos, sou separada, tenho dois filhos lindos. Eu sou esteticista de profissão, mas eu sou formada em artes plásticas. Eu queria, sei lá, ter mais cuidado comigo, com as minhas unhas, ser uma pessoa, assim, mais regularmente, que me tratasse com mais regularidade, assim. Porque eu trabalho com beleza e eu sei que é importante e eu queria ter isso comigo. Como eu tenho com as outras pessoas e eu ensino isso e eu falo sobre isso, eu queria ter um pouco mais de cuidado comigo. Eu espero muito, sobre medida, no sentido do profissional que vai olhar a questão de pele e questão de maquiagem, que ele entenda o que meu rosto precisa. Meu sonho de consumo é ter aquela pessoa, aquele cara que eu vi no programa, que entra com você na loja e fala, isso fica bom para você. Você fica alta, você fica elegante, aumenta a sua perna, diminui aqui, diminui ali. Esse é o tipo de profissional que eu acho que toda mulher sonharia, entrar numa loja e ter. Então, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa que eu me sinta bonita de novo. E eu acho que o que mais, e penso eu que devo incomodar ela profundamente, é essa papada, né? Eu tenho mais fotos aqui, eu vou mostrar para vocês, para vocês conhecerem melhor ela. Olha só. Nossa, olha essa foto no meio, ela está lindíssima. Gente, olha aquela foto no cachorro, que fofo. Quem sou? Adoro essa foto. Olha que máximo. Olha, ficou parecida a filha dela. É a Raquel, a filha dela de 21, e o Daniel, filho de 15 anos. Eu tenho o vídeo do filho dela, o Dani. Ela sempre se importa mais com a família do que propriamente ela. Repara se está tudo bem, ela sempre está preocupada, entendeu? A minha mãe, ela tem um problema, um defeito, ela se autocompara demais. Ela sempre vê uma mulher numa televisão e fala, nossa, quem me dera ser com ela. Eu acho que ela teria que deixar isso de lado e se valorizar. Eu adoraria ver minha mãe linda. É demais esse moço? Ele é um fofo. É com você agora, Caio. O que você acha que tem que mudar nessa sala, gente? O preto está tudo muito cheio ali, né? Aqui, se você pegar essa sala dela, está muito estreita para você ter um móvel aqui de televisão, um sofá com esse outro móvel aqui na frente. Prioritário é eliminar esse móvel daqui. Isso aí não dá. Com isso, a gente vai ganhar essa profundidade que eu já tracei aqui embaixo. Você vê que tem tons diferentes de madeira e tem uma cor que é meio tímida. Logo de cara, tirar essa textura aqui, parece que gato saiu... Eu ia perguntar se ela tem um leão em casa. Isso aqui foi uma falha, porque esse tipo de textura se usa mais em fachada externa de prédio. Para dentro de casa. Ah, não dentro, né? Não, para dentro de casa. Fica mais frio, né? Bom, Caio, dá para melhorar aquela sala, certo? Com certeza, Dani. Anderson, o desafio de hoje é... Afilar o rosto da moça. Thiago, deixar a Tereza muito mais iluminada... Está comigo, patrão. E você, Léo, contraste na roupa da mulher. Com certeza. Então, ó, é o seguinte, vamos para a casa da Tereza, Jabaquara. É exatamente aqui a rua da nossa participante. Querida Tereza, então, vamos correr para a casa da Tereza, gente? Tem muita coisa para fazer, hein? Sobre medida? Sobre medida. Sobre medida. Corre lá. Bora, bora, bora. 1,56. Vai. Cadê? Cadê a casa da mulher? Cadê, cadê? Cadê? Jesus. Dias! Oi! Nossa! Que beleza! Mocona, tudo bem? Tudo bem e você? Que delícia que vocês estão aqui! Por que você quis participar do Sob Medida? Então, se der uma geral na minha casa aqui, você já vai sentir o primeiro drama. Agora, o pior é esse aqui. O teu rosto? O que tem de rabo no seu rosto? Eu to me achando largadíssima, Dani. Se eu to vendo você, lindíssima, eu to assim, ta faltando muito pra ficar parecida com você. Imagina! Você quer realmente mudar o seu visual? Eu quero me jogar. E a... E a... E a... Bate aqui, colega! Ô, Tê, você falou que é bem organizado e tudo mais, achei sua sala meio bagunçadinha. Tá tudo meio bagunçado, por que tá tudo meio... A gente inventou, tá? A televisão teria que eventualmente ser lá, e aí acabou sendo aqui, por que tem o espaço dela. E aí que a mesa a gente já pôs pra lá, já pôs pra cá, e ela começou a ficar bamba. A cortina não é cortina, é uma colcha que... Ah, você pegou a colcha da sua cama? É! Exatamente! Olha, my God! Essa cortiçona! Sabe aquele povo que quer customizar a qualquer custa? Sei! Aí ao invés de customizar, adapta, né? Exatamente! Aí vira esse lixão! Agora pra gente mexer em tudo isso, o que a gente precisa? É a autorização dela, é claro, hein? Você quer realmente transformar a sua vida. Coloca a mão aqui. Coloca! Você está dentro do Sob Medida, e a gente pode realmente fazer tudo na sua vida. Opa! Vamos jogar! É a autorização do seu quarto! Ai, demorou! Vamos lá, galera! Agora! Vamos lá! Tchau! Oi! Oi! Você tá aí? Oi! Vocês são os seus filhos? Os seus filhos! Raquel e o Daniel! Olha, vocês são artistas! Eu canto e ele toca. Eu estudo canto lírico, eu canto... Olha, que chique! Olha! E ele já fez musical também, mas hoje ele toca violão. Ah, então eu canto pra caramba! Vem pra caramba! Vamo lá, tarde de julho! Olha se essas minhas cantam! demanda! Vamos lá! concretiza! Eu estou... Atraperado, eh? Meu amor, além de linda, tem essa voz maravilhosa. Olha aqui, menino. É, ele é esse talento, né? Maravilha, eu tô assim. Muito obrigada. Tem que deixar a mulher gatona, sua mãe é uma gatona, né? Ela já é uma gatona. É belíssima. Então vamos deixar, vamos deixar. Quero invadir esse guarda-roupa, pra não abrir. Eu quero me jogar nesse quarto. Nossa, minha filha, você adora um lente. Você vai ficar chocando. Isso, agora você vai abrir, você vai ver. Isso aí eu acho lindo. Ai, uma saia. É, me sinto uma cigana velha. Eu adorei quando eu ganhei, mas eu não sei usar. O que é isso? Vamos aprender a usá-la. É, massageador. Ai, faz uma massagem em mim. Preto, 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 preto. Você adora velório, né? Frequentadora de velório. Não, eu adoro. Eu tô achando que você frequenta velório todos os dias da semana. Não, se tiver festa, eu não, garoto. Gente, uma insecticida, uma insecticida. Mas eu falei pras meninas que eu não uso roupa branca pra… Porque como eu dou aula, eu não faço atendimento estético. Ah, tá. Então pra dar aula, eu uso jaleco na escola. Isso aqui, eu não gosto. Ó, isso aqui também não gosto. Mais curtinho, né? Vamos doar? Vamos doar? Vamos doar. Epa! Então isso a gente vai doar. Isso aqui a gente vai doar. Isso não pode, periguete. Ai, eu adoro esse macacão. Para! Que você adora. Eu já usei uma vez. Juro, tá? Fica linda. Coloca, coloca. Não, vamos ver. Não vou colocar nem a porta. Não, se você adora… Não, se você adora… Não, mas é que eu preciso emagrecer pra usar. Então, amor, enquanto você não emagrece… M. 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 Então, dá. Dá. Doa. Aguardo essa caixa. Tá o quê? Guarda. Ai, tá. Por favor, guarda. Ai, tá. Não sei, ela pediu… Eu fiquei curiosa. Ela ficou séria. Você viu que eu não costumo botar de volta, né? Guarda. Ai, tá. Mas como você olhou e eu senti… Não, mas assim, eu falei… Essa é difícil explicar. É, né? Guarda. Ai, tá. Anticoncepcional. Parece. Até parece. Oh, meu Deus. E o coração? Me fala. Tá em… Como é que tá? Stand-by. Tá em stand-by? Mas por que isso, amor? Porque assim… Precisa de uma fase da vida pensar primeiro e se organizar emocionalmente. Olha. Quanto tempo você ficou casada? 25 anos. Uau. Uau, né? Não é fácil. Mas eu tô assim, nesse momento de querer me conhecer. Não pode deixar completamente essa janelinha fechada, né? Claro que não. A gente tem que abrir. Claro que não. Não, por isso que eu quero. Quem sabe que vem um príncipe, meu amor, e te beija assim… Uau. 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 Nossa, amor. Ache a corda é feita uma bela adormecida. Nossa, já pensou. Depois de contar a história da caixinha. Ah! Conta agora. Conta, 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 conta. Eu tenho uma amiga e ela tem uma sacada assim, meio de bruxa. Uma mandinga. Uau, moleque. São todos ingredientes, assim, glamurosos, que eu brilho. Isso aqui é pimentinha, tá vendo? Pimenta. Olha, tem uma lingerie. Vai me ensinar? Nunca usei. Nunca usou? Eu ganhei de uma mangueta. Não, dá até coxeta. Não pode pôr. Não pode? Não. Olha a rosa. E esse leque? É uma coisa que eu acho lindo. Acho da mulher. Da mulher espanhola que eu uso, né? Aquela coisa, né? Tá. Eu acho bonito. Hum. Champuzinhos, coisinhas. Oi, Jesus. Tem um monte. Tá lotado de coisa aqui. Você não pode tomar um especial desse? Podem solteiros de todo o Brasil, por favor. Olha só. Ei. Eu vim trazer um assunto polêmico. Como é que uma esteticista mantém um pincel nestas condições? Olha isso aqui. Olha, meu amor. Até grinde a minha bela pele. É. Isso é praticamente uma lixa. Vai pela janela, já? É. Algumas peças vão mudar, minha filha. A primeira coisa que eu entrei é que tem uma grade. Eu fiquei triste. Imagina. Aquelas peças vão ser doadas. Roupa boa, a gente doa. É assim que as outras. A Raquel vai ganhar. E depois, meu amor, você vai ter várias peças belíssimas. Ai, Deus. Thank you, girl. Eu vou tirar umas satisfações com ela ali agora. Agora vai levar um come ferrado. Prozent. quinzeis. À lua, minha filha.